Beleza galera, uma amiga me deu esse vidro aqui, pediu pra mim montar um terrário pra ela E eu decidi gravar pra vocês aí E pra vocês verem que um terrário pode ser montado em qualquer tipo de vidro, desde que seja transparente Pode ser vidro aberto ou com tampa E nesse terrário o que a gente vai usar aqui? Pedrisco, areia, terra compostada com carvão e o bidim A manta de bidim né Fabinho, essa aí né Essa manta de bidim, essa aqui, é uma manta impermeabilizante E a valetinha de... E a valeta de churrasco Churrasco, ó, você compra o churrasco lá do Elielson, depois você pega a valeta e usa aí É, só que comprar aí ó, que o meu churrasco usa a valeta E a colher de pai, não pode ser Sempre que for montar um terrário, é bom usar uma colher, nem que seja do seu pai aí também Quando o pai ver esse vídeo Bora aí, eu vou colocar aqui ó Uma colher, vamos contar Duas colher Três colher Quatro colher Cinco colher Aí galera, vocês que achar aí Seis Vocês que achar aí, é... Esse spot aí da rua aí ó Fica legal pra montar né Fabinho E as pizzarias liberam, jogam bastante esses vidros fora Joga fora né É E Fabinho, e um terrário desse aí bem montado, tava custando em média... Um terrário desse aí bem montado, tá aí custando em média quanto? Cinquenta e oitenta reais É né, eu já vi no shopping por cento e vinte Mais ou menos desse tamanho né Ah, tem um terrário desse aqui que as pessoas põem os musgos aí, tem umas plantas importadas aí também Aham O cara ainda é por cento e vinte, cento e cinquenta reais um desse aqui É, eu já vi Há vários efeitos, depende do que vai ser usado pro terrário Como eu tô usando aqui uma matéria comum aqui Uhum Mas eu posso usar também até uma bromélia tilante Você quer até um T1 ali ó Depois eu vou mostrar pra vocês Agora aqui, eu vou botar um bidinho aqui dentro Não vou deixar ele muito alto não Dá até pra pessoa empreender também né mano É, com certeza Fazer pra vender Cara, hoje em dia se vende tudo Aham É só a pessoa ter disposição de fazer e... E vender Não ter medo É, é verdade Então ó, tá parado, tá desempregado Em vez de ficar esperando o emprego Vai fazendo alguma coisa E aí, quem sabe dá certo e você abre um negócio Entendeu? É verdade Daqui a pouco tá aí empreendedor O próprio negócio E... Só jogar na areia Areia, uma colher, duas colheres Três colheres Sete colheres aqui embaixo de pedrinho E sete colheres então de... Ou sete colheres de areia Quantas eu já coloquei? Nem sei Já perdi Perdi as contas já Não, acho que já tava já em mais hein Fabinho Acho que essa aí é a última É Vou saber quando eu espalhar aqui Deixa eu ver E o correto é cobrir todo o bidinho, né? É Todo o bidinho, né? Cobrir, né? Em volta todinho Aham Aí é bom que aqui ó, com a própria areia você vai posicionando o bidinho Uhum Pra ele não ficar levantado Aí você deixa ele bem... Bem amassado aqui, amassetadinho Esse lado daqui também ó, tem que amassetar bem aqui também ó, esse lado aqui Não tá não? Aí ó, dá uma olhadinha aí pra você ver Aqui ó É Ah, vai ficando bem certinho ó Uhum Verdade É bom até com areia colorida, dá pra fazer efeito Com areia colorida, né? Com areia colorida e vai fazendo aqueles estreadinhos assim Uhum E agora a terra Agora a terra, vamos lá, agora pra terra É, tem que ser mais colheres aí A terra tem que ser mais colher Tem que ser mais... mais que sete? É porque tem que ficar um pouco mais alta, né? A não ser que seja sete assim, bem... Uhum Três Quatro Cinco Seis Sete colheres de pai Agora vai espalhar pra ver Aí E aqui eu vou usar uns cactuzinho que ele... Ele estica assim ó, pra cima Essa colher aí meu pai até deu pra ele já, já era essa colher aí Tem até... tem até concreto grudado já Fazia até pra fazer o vaso de cimento Ah, já mostra pro pessoal aí ó Como é que ficou lá, que tava um barulho danado aí É, tava um barulho danado Aí ó Aí a finalização aí do... que o Fabinho fez aí ó Aí eu joguei os musgos aí meio desmanchadinho Aham Depois aí eles vai crescendo e cobre tudo e fica tudo verde E vai dar um efeito legal depois que... que cobrir, né? Cobrir tudo, né? Eu vou comer um pouquinho de terra Bom, dez colheres de terra bem cheia Dez colheres de pai Fabinho, mas ela sabe que você vai fazer esse terrário pra ela ou não? Ela me deu o vidro e falou pra eu fazer um terrário Mas não falou como que... Falou que eu pra eu usar a minha criatividade Ah, sim Ela viu os vidros do terrário e aí pediu pra eu fazer Eu falei, tá bom, eu faço Será que ela deixa gravar ela? Porque senão a gente grava e ia lá entregar lá o terrário É a Benel, não sei não Mas a tampa ela me deu o vidro e a tampa tava ressecada Ah Eu vou ter que levar sem tampa porque aí ela vai fazer o que? Ela vai... ela vai ter que pôr outra tampa E agora eu vou escolher as plantas Vamos lá Deixa eu pegar primeiro a tesoura aqui Eu vou pôr ali dentro ali, eu vou pôr uma fitônia Fitônia é o nome dessa planta aí? Isso aqui é fitônia, ó É? Aí ó, como que ela é É bonita, hein, mano? Uhum E tem ela de várias qualidades Tem a vermelha com verde, tem a rosa Tem uma bem rosa aqui, ó Também essa aqui é bonita pra caramba Essa aqui é um verdinho mais claro, tá vendo? Aham E essa aqui já tem umas estrias mais escuras E essa verdinha aqui Aí você vai colocar essa aqui também, né? É verde com rosa, essa aí Aí aqui eu tiro um bocado da raiz Que é pra ela expandir a raiz depois Senão se você tirar ela com a raiz inteira Aí você vai plantar e fica aquele bolo Uhum De raiz Aí você cortando a raiz Aí ela vai crescer raiz nova e vai abrindo A raiz dentro da terra lá Deixa eu pegar aqui uma Agora essa aí agora Vai dar uma bem bonitinha aqui E essa aqui E bora lá Fitônia, essas plantas aqui Elas são de sombra Meia sombra e terra úmida, certo? Os cactos que eu vou pôr ali dentro Ali, eles também estão aclimatados Pra terra úmida Porque você sabe que tem cactos suculentos também Que são de sombra, né? Meia sombra Uhum Entendeu? Vou pegar a mini bromélia aqui também Das pequenininha Então plantinha bonita aí, ó Tiver com um vidro aí bem redondo aí, grande, ó Essa aqui chama-se begônia Begônia? É, tem essas das folhas pequenininhas Tem uma que é bem grandona a folha Isso aí também pra terra úmida fica bom Por exemplo, esses cactos aqui, ó Eles quando pegam sol, tá vendo, ó Essas marquinhas escuras Aham É porque aqui tá batendo um pouco de sol Eles na sombra e meia sombra Eles ficam bem verdinhos Ó, você pode ver que esse aqui tá mais escuro Porque tá pegando mais sol Aham E aquele lá tá, ó, a flor E aquele lá tá mais claro E aquele tá mais claro A florzinha dele Tá lá E eu vou pôr desse cactozinho lá dentro Só que eu vou pegar esse aqui Que tá mais sombreado Ah, você vai catar esse aqui, né Que já tá mais sombreado Olha esse daqui, ó Esse cacto também Ele também é um cacto de sombra Meia sombra também Só a claridade é suficiente pra ele Acho engraçado esses aqui É que parece um cérebro É o cérebro Como é chamando de cérebro? Ó a orelha de chuleque A orelha de chuleque? Mas é da hora E agora, vamos lá Vamos lá Tirar a muda aqui Vai tirar desse aí? É, esse aqui tá com flor Nesse carro Também tá Eu vou ter que tirar Deixa eu ver um toque Ela fica bem verdinha Ela tem que ficar na sombra Aqui, ó É, né mãe? É a orelha de chuleque A orelha de chuleque? É, ela é uma suculenta de meia sombra Igual essa daqui também E essa daqui dá muito grande sombra Essa aqui se colocar no sol, ó Tá vendo essas folhas amareladas? Aham É porque o sol tá batendo Um forte nela Então eu tenho que colocar A meia sombra dela Tem que tirar ela daí Depois eu vou mudar ela daqui Vou colocar ela mais pra lá Tomar uma fisgada aí, véi Tomar uma pegada aqui O que? Aí, ó Cadê? A hora que eu apertei Que eu rodei ele pra tirar daqui, ó Aí, ó Furou a mão Tirei ele daqui Esse gainha aí Deu uma pegada mesmo Galera, a plantinha Que eu mais gosto aqui Do Fabinho É essa aqui, ó Que legal Tu passa a mão assim Ela fecha Olha lá, olha lá, olha Olha que legal Olha, ela fecha Fecha todinha, ó Tá vendo esse carto aqui, ó? Tô vendo Olha qual que ele tá Aham Ele tá vermelhado, né? Aham Ele é o mesmo desse aqui, ó Ele é o mesmo desse aqui, tá verdinho? É Só que assim, aqui tá sombra E esse aqui tá lá no sol Esse aqui tá lá no sol Isso aqui é tipo um bronzeamento Que eles criam pra proteger do sol, sabia? Ah, eu não sabia não É igual pra ele da gente A gente ficar muito no sol Não fica mais escuro Que a melanina Que a pele cria Pra proteger Do excesso do sol Planta aqui que mais me ajudou Aqui quando eu tava com problema nos rins Quebra-pedra Isso aqui é uma beleza, galera Pra quem tem problema nos rins Olha a flor do golfinho, cara Olha que bonita, mano Caramba Ah, mãe Tu já viu a flor do golfinho? Olha, bonitinha Agora esse aqui é o cacto mais perigoso que tem Ele é tipo um anzol Ele tem um negocinho assim, ó Quando ele prende no seu dedo Pra tirar isso aqui É um trabalho Nada, pode pegar Não É doido, né? Não vou fazer isso, não E esse aqui parece o cabelo da ovelha Sem você não viverei Agora vamos montar Por que que eu sempre coloco muda pequena aqui dentro? Porque se eu já colocar a grande Ela não tá acostumada com o ambiente Ela vai fazer o que? Ela vai esticar mais Já a pequena não A pequena eu coloco Aí coloco bastante Aí ela vai fazer o que? Ela vai entender o tamanho do espaço Que ela tem pra crescer Aí vai fazer o que? Crescer lento Se alguma dessas muda aqui Esticar aqui dentro É porque tá com falta de claridade Aí ela faz o que? Estica procurando o sol Entendeu? Eu vou começar pelas maiores Vou colocar primeiro O mini aspargo O mini aspargo? Isso aqui tem uns deles que fica no sol Que fica todo pintadinho de vermelho Esse aqui ele é meia sombra Esse bichinho aqui Eu já vi já uns desses aí É, né? É? Eu acho que eu já vi uns desses aí vermelhos Tem? Não, tem um ali do vermelhado Só que pra ele ficar vermelhado Você tem que deixar ele no sol Tem que acostumar ele no sol Mas é uma bonitinha Ele verdinha assim, ó Uhum Deixa que daqui a pouco Cair que dá um trabalho ainda, não? É, agora é que eu vou ter que Fazer uma cirurgia aqui, ó Deixa eu jogar a terno aqui E levantar ele ali É Aqui tem que usar aquele raixi De comer a kisoba Pra ficar segurando aqui, ó Tem que ter paciência, né, mano? Realmente é uma terapia, né, mano? É uma terapia e paciência, viu? Você tem que ter paciência Pra fazer isso aqui Senão você não faz, não Já eu já não serviria muito, não? Eu tenho pouca paciência Pra umas coisas eu tenho paciência Mas é pra Pra outras Tem que soltar um pouco a terra Que me volta aqui, ó E eu não gosto de deixar Encostar o galho dele no vidro Por quê? Porque senão a umidade vai Fica no galho preso aqui, ó E não desce E acaba fica Apodrecendo o galho Hum Entendeu? Agora eu vou colocar Essas fitônia Isso aqui não dá pra enfiar a mão aqui dentro Porque esse vidro aqui não é Ele é mais curto Uhum Aí dá um pouquinho mais de trabalho, né? Uhum Aí, galera Pra vocês verem como que é trabalhoso Trabalhoso Legal Gratificante Depois que você monta, né, mano? Ficou bonito demais, hein? E tem hora que você monta todinho Aí você vai pôr uma planta E derruba tudo Rapaz Depois na hora de colocar os músculos também Que é mais, né? Mais difícil também, né? Tá bem Aí, ó Agora eu soco um pouquinho desse lado da terra Agora puxo um pouquinho pra cá Aí, ó Tá vendo? E eu vou pôr essa outra Fitônia do lado de cá Às vezes eu cavo aqui pra pôr a outra fitônia Aí acabo deixando a terra em volta ali E bolo de novo Uhum Aí caia tudo E essas plantinhas bonitas pra caramba Fitônia, né? Isso aqui é Tem quanto tipo? Tem muito tipo delas, né, Fabinho? Tem Caramba E quando a gente foi lá na aquário lá Que é o dia lá que a gente gravou lá Eu vi muito tipo dessa plantinha Muito bonita, mano Aí Agora aqui tem que pôr a pedra inicial Pra segurar um pouco Pra segurar elas, né? Ah, essa daqui Entra aqui Ela vai ficar deitadinha? Vai não Pega uma pedra aí, ó Na fonte aí, ó Pera aí Traga uma pedra aí pra mim Aí, galera Qual pedrinha? Não, não Vamos ver aqui, ó Aí, ó Essa pedrinha Tá bom Aí Aí, ó Agora vem aqui Pronto Aí, agora eu quero ver você cair Agora você não cai não Só se for ruim mesmo, viu? E o tempo fechando pra chuva, galera Olha só isso aí, ó Um frio danado, velho Até que hoje não tá frio, não, mas A noite tá fazendo Mas de manhã tá muito frio, cara É, e de manhãzinha De manhãzinha Ó, cactuzinho Esses cactos aqui, ele tem leite É? Todo cacto que tem leite é tóxico Sério? É Se eu me perder no meio do mato Eu como um cacto desse aqui, ó Mas o que tem leite, não Um desse aqui, se eu comer, aí É arriscado o cabo aí pro saco E esse aqui também, cheio Vai me dar uma pegada, já? Esse aí, eu furo a dedo É, esse aqui eu vou ter um cuidado Meu Deus Ai, pão Bora com o guifu Olha lá, pode deixar aí Pode deixar o vídeo aí em tempo real aí Tá em tempo real Eu vou ver que não tem negócio de De moleza não, viu? O negócio dá trabalho mesmo, olha lá Tem que gostar, né, Fabinho? Aham Aí depois que ele enraizar, ele firma mais Aí, esse cacto é daquela mesma família daquele lá Só que os espinhos dele é menor E ele é variegado Variegado é o que? Que é riscado, listrado Aham, deixa eu colocar mais perto aqui Que não focou Aí, agora sim Ah, é verdade Não tem uma cor só Não tem uma cor só, né? Tá parecendo a roupa do exército E o tempo às vezes fica escuro Às vezes clareia, às vezes escurece É porque o tempo aqui tá meio doido Uma hora tá calor, outra hora chove do nada Olha lá aí, mãe Mãe ferra cirurgia no olho, mas não para quieta Aham E aí, nobre? Entra aí, cara Vai, meu querido Entra aí Você largou minha blusa, hein? Você largou minha blusa Ele largou sua blusa aí Você esqueceu aí, pô? Foi Ó, cuidado Cuidado com o que você vai falar aí, viu? Porque você tá sendo filmado aí, ó Então, esse cara aqui, ó Vou te falar, viu? Esse aí é nosso amigo Dudo aí, ó Nosso amigo Frank Conhecido, muito conhecido Não é muito bonito não, mas é boa, gente Eu sou bonito, mas sou bem distribuído Aluno, aluno Aluno do Rogério Eu não sou distribuído, não? Ei, Fabinho Aluno do Rogério Eu sou aluno do Rogério De Axé Eu acalento aí, ó Agora, ó Agora é o professor de capoeira Eu sou topo, ó Olha lá, aí, ó Estamos fazendo terrário Estamos fazendo terrário Isso aqui é uma érica Érica? Eu vou fazer com essa érica aqui Como ela já tá prestes a esticar pra cima Eu vou fazer isso aqui, ó Pum Tá o gainho seco, né? Aham Mas você tá vendo aqui embaixo? Tô, assim Vai nascer outros gailho Vai crescer esses gailhinhos aí E vai ficar o quê? Vai ficar mais fininho E ela vai abrir pro lado E deixa eu sentar de novo aqui As posições aqui As melhores, hein, Fabinho É, e eu vou pôr ela bem no meio aqui, ó Não é pra ficar torta, não Trabalhando É, e as plantas que ficam mais firmes Querem ficar torta, assim A capoeira Aí o cara tem que ficar arrumando Deixa eu ver aqui Aí você vai ficar cheio de plantinha, hein? Os terrarezinhos bem Bem cheios Aí Ei, nobre, vai trabalhar hoje? Não, vou me encontrar com a minha mulher, né? Ah Tá de folga hoje, tá de boa Pensei que você tava filmando eu naquela hora Descansar Não, eu tava filmando Claro Mas melhor você Vou aparecer no vídeo ou não? Claro que vai Pode ser? Pode deixar lá Qual é aquele jeito de imagem? Aí, galera Ó, o Duda cobrando De jeito de imagem da gente aí, ó Porque, né? Nós que somos pessoas públicas, né? Então a gente tem que fazer assim Se a gente vai aparecer na mídia ou não, né? Aí, ó Fala bonito Vota aí no Duda aí, ó 2022 Duda pra deputada Pessoa pública Parece até o Didi Mocó Tá vendo? O sobrinho do Didi, ó Você é lindo, né? Falou, galera Falou, Duda Valeu, mano Falou, meu querido Bom serviço Quer dizer, bota folga aí, mano Obrigado Fala, mano Fala de folga? Bota de folga Beleza Foi lá no Rogério antes? Foi o aniversário do Rogério Vem se quem faz Aí, galera Aqui é tudo sem corte Fala, meu amigo Tem negócio de ficar cortando muito Tudo sem corte, né? Aqui é pra pessoa ver Que o negócio demora Demora tanto Que vem até a visita Olha essa plantinha verdinha aqui, ó Quando ela pega um pouquinho de sal Ela fica verde Essa aqui é o contrário E quando ela tá na sombra, ó E quando ela tá Ela fica escura, né? Fica escura Você falou uma engraçada agora O quê? Você falou Olha aqui essa plantinha verde Quando ela pega sol, fica verde Então é o mesmo, né? Não, mas é o contrário O cacto, quando pega sol, ele fica escuro Aham Entendeu? E quando pega sombra, fica verde Entendi Aí, vamos deixar ali pertinho, ali, ó Pra ver como é que é feito o processo E essa aqui eu vou pô-la bem Certinho, ó Bem no meio aqui, ó Depois ela enche tudinho aqui, ó Essas plantas aqui, sabe de onde eu trouxe? Aham Lá das cachoeiras, lá de Paraty Viu primeiro? Aham Caramba, daquele templo ainda que você foi lá Muito tempo então, hein, mano Faz, pô E eu não sei como é que elas apareceriam em outros vasos Pra quem vê, o planta tem em um vaso Aí tem aqui, tem ali em cima, tem lá Agora quando que é que vai brotando pra outros cantos Eu já não sei, não Passarinho no comecimento dela Será que é por causa do vento? Sei lá E essa planta aí, vamos Isso aqui é a mini bromélia Ah, a mini bromélia, né É Essa aí você sempre coloca, né Caramba Você sempre tá colocando os terrários, né É uma das plantas mais resistentes que tem Essa aqui, ó Essa mini broméliazinha aqui Uma terra bem compostada A bichinha vai que vai Olha lá, ó O terrário é isso aqui, ó Aí eu coloquei em pé E a outra já vem e derruba É bonitinha mesmo essas plantinhas aí E vou achar o toque do destino O brilho do olhar Cuidado com direitos autorais aí Os caras tá... Tá dando bloco e tudo Até cantando Tá zoando, pô Caramba Tá zoando, tô zoando Ainda não, né Mas só assim não vai ter cover É Se eu fizer essa música Eu ia ter o maior prazer Deixar o cara colocar no vídeo dele E aí de me divulgar, pô É É porque tem umas plataformas aí Que tudo quer cobrar agora É Pô, o cara já grava a música Pra plataforma Pra o público assistir Na plataforma Aí o cara agora vai começar A querer cobrar Pra pôr a música do cara Na plataforma daqui a pouco É Do jeito que vai Risada é essa, Felipe É porque você não viu O jeito que eu tô aqui Eu tô de mau jeito Aí é até pra rir Tem que nem rir Tá com espinhaço travado Tem que rir pra ocupar Num coisa Imagem aqui, ó Tá com espinhaço travado aí, Felipe Aí galera Como é que tá ficando Que legal, ó Pois eu vou gravar Certinho de cima Pra vocês dar uma olhada Como foi que ficou Eu queria jogar um negócio aqui Olha lá onde cai Aí galera Agora de cima Agora A vista de cima Aí que o espinhaço De Felipe doeu É O espinhaço tá doendo aqui Olha que legal Tá caindo em cima da outra Eita, cai em cima da outra Ixi, agora pra puxar pra cá Ó Aí bagunça tudo A luta Rapaz Aí vamos colocar bem de pertinho Aqui agora Só aqui, ó Depois ela se espalha todinha aí dentro Essa daqui, ó Essa aí só você deixar solta aí que ela pega, né É Nem precisa enterrar, né Não Só deixar ela deitada aqui, ó Engraçado, mano Engraçado essa plantinha aí Engraçado essa plantinha aí Engraçado essa outra aqui, ó Aham Só deixar ela mais deitada aqui, ó Engraçado Fica aí Vamos lá É, era Ela fica em pézinha Que da hora Pra ter mais raiz E agora eu vou jogar os músicos aí Aí, galera Como que ficou legal Jogar os músicos Ó Por cima Como é que ficou legal Mãe chama Mãe chama é músico É os músicos, né É os músicos Tá fazendo o que aí, velho? Tirando os músicos aqui, ó Acoletando os músicos, né Aí 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 eu tirei ela assim Aí eu jogo lá dentro Só ele assim Todo bagaçado Aí ele fala o que? Ele vai gerando o outrozinho em volta E depois fica aquele tapetinho verdinho Fica o tapetinho, né Fica bonito, hein Aí ele volta aqui, ó Aham É ruim pra colocar a mão ali dentro, ali Aí, ó Tá vendo? Aham Agora eu vou ter que fazer o que? Vem com essa ponta aqui Tirar Lá não sai, ó Batei assim Aí Pronto, agora eu vou pegar o borrifador ali Pra borrifar a água Aí isso aqui que é a bromélia tilante Isso aqui eu falei Tem várias espécies Isso aqui é a bromélia de árvore Aí isso aí que ela só fica na Que até se colocou lá, né Na praça É, fica na copa das árvores Isso Aham Daquela lá mesmo E ali os musgos ali, ó Vários tipos de musgos Vários tipos aí, ó Manter úmido Aí agora o Fabinho vai fazer a rega agora, né Não é rega, mas primeiro eu vou fazer o que? Ah Só uma muda dessa Essa plantinha aí, né Aí Tamanho Essa aqui só basta jogar ali, ó Esse aí também pega de qualquer jeito também, né Só jogar aqui e pôr a base dela na terra ali, ó Aham Agora fazer o que? Aí eu vou fazer aqui pelos cantos primeiro Que é pra ir já lavando a poeira dos vidros Dos vidros, né Mas o Fabinho limpinho É, ela já dá pra ver uma diferença mesmo Já E a primeira rega, Fabinho Tem que ser bastante? Tem que dar uma encharcada legal? É Se a terra como tá meio... Bem pouquinho úmida Aham Pode... Pode regar menos Se a terra estiver seca, seca, seca E o mais aconselhável É comprar um burrifadorzinho desse aí pra... É Burrifador Pra regar, né Se você jogar aqui com um copo, com qualquer outra coisa aí Quando a água bater no fundo, aí cava a terra todinha É, né Tira as plantas do lugar Já o burrifador não, ó O burrifador nem mexe, né O burrifador ele já não tem aquela pressão toda Aham Entendeu? É que aqui eu deixei no modo stream Aham Eu tava lavando o vidro Mas o melhor é deixar em modo spray Sim É só firmeça, entendeu? Verdade Aí o excesso de água desce aqui pra parte de baixo Fica igual a lençol freático E a outra que tiver por cima aqui Nas plantas ela evapora pra cima Entendi Aí depois fica desse jeito aqui, ó Formando chuva Aí a água que vai juntando no vidro Ela forma gotas e desce pra terra de novo E rega de novo Entendeu? É Um ecossistema mesmo É como se fosse um ecossistema aqui, um planeta Muito bom Mano, e se a pessoa quiser, não quiser tampar E quiser deixar o terrário aberto Também pode Pode deixar o aberto Só que aí tem que tá regando sempre Tem que tá regando sempre, né Já se quiser fazer um ecossistema Aham Aí tem que tampar Eu vou até falar pra Benê colocar uma tampa aqui Ou uma rolha Aham É muito bom O terrário de rolha A rolha estando aqui Ela suga um pouco da umidade aqui de dentro Então De seis em seis meses aí Ou três em três meses Ver que a terra tá muito seca Tá aguando Agora uma tampa mesmo que lacra Aí pode deixar aí, ó Aham Os meus, aquele lá Eu deixei desde 2010 Fechado Que tá lá, né Eu vim abrir esse ano Aí, galera Como foi que ficou? Desde 2010, não Desde 2012 2012, né Olha como é que fica bem legal Depois de rega Eles ficam bem, né É Olha lá, ó Só aquelas poeirinhas de musgo Que eu joguei aí em cima da terra Ó É, ó Eles já tão verdinho Tá vendo lá, ó É Ficou bem verdinho Aí ele solta esporo aí E vai crescendo um monte Caramba Deixa eu arrumar Vamos ver de cima aqui de novo Peraí, com a Erika Caiu A Erika tá com a penga lá Aí, Eriquinha Fica aí Pronto, aí, ó Ah, era Galera Deixa eu focar Aí Ó que bonito que fica Ó a fitônia da maior destaque, velho Fica bonito demais, velho Fica muito lindo E aí, Fabinho, agora Vamos lá entregar? Vamos lá entregar, bora Aí, galera Esse aqui é o João Vitor Faz os carrinhos de madeira aí Qualquer dia a gente vai tá gravando ele aí Fazendo um carrinho E aí, Fabinho E gravar um Você fazendo um carrinho Debaixo até terminar Beleza? Aí, galera Vamos fazer aí os carrinhos dele aí, ó Qualquer dia aí no Vitor Aí, ó Depois que o cargo escorreu, né? Aí, fica bonito demais, velho E agora vamos lá entregar Vamos lá, vamos lá entregar Entregar Integrar Integrar Então, o pessoal que mora perto aí Que quiser encomendar É... Pra pegar aqui com a gente aqui Pode encomendar, tá bom? Só falar com a gente Pode trazer o próprio vidro O pessoal traz o próprio vidro Ou então a gente oferece o nosso vidro também É Aí fica mais fácil, né, Fabinho? Não dá pra muito longe, né? Muito longe por conta do correio Porque senão Os caras jogam as mercadorias lá De qualquer jeito lá E bagunça tudo, né? Não dá pra mandar ele montado, não O correio só desmontado Pra pessoa montar em casa Aham Aí, Fabinho, terminou, né, Fabinho? E esse aqui é o da Benê Esse é o da Benê Benê, você só vai ter que arrumar uma tampa Porque a outra tava ressecada, tá? Aí ela rachou É Aí, ó, com um plástico filme em cima Tá bom Tá bem? Tá Isso aí é com cactos, fitônias Que gracinha, amei Só deixar pegar a claridade, tá bom? A galera entregue aí o terrário, né, Fabinho? Gostou bastante É da hora, né, mano? Depois que você faz Errou, beleza? Ele, beleza? Quem gostou aí, ó Curte, compartilhe Deixe seu comentário abaixo O que vocês querem que eu monte Da próxima vez aí Pra estar mostrando pra vocês Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Tchau, tchau.